Aqui ó, aqui ó, acabei de ver, derrubei um aqui, tem mais um, é lá em cima, dei dano, tá rilando véi, na escada, dá os dois aqui, nossa tô enxergando nada véi, fiquei cego pra porra, Tomando banhozinho eles, nossa derrubei um, caralho, ó tem mais um esquadrão aqui, cê viu, e o outro passou em cima, tá mirando aqui em mim, tá dentro aqui ó, ai peraí, tá de trofe cara, foi, 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 boa, tá de trofe o cara mano, são dois viu, tá aqui embaixo comigo um, peguei, acabei de ver o outro, Foi, boa, tá lá ó, derrubado, tava aqui embaixo, matei, da caixa ele já foi, bora, se bem que tem uns cara aqui, pulei, 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 vai explodir mano, eu vou, eu vou ficar aqui em cima, tá uma mara, derrubado, confirmei, eu vou ele, boa, Confirmei, eu não sei onde tá a mara, tá em cima da casa, já era, já era, não, tá na casa ali ó, tá de sniper eu acho, tá de cara e o caralho, já foi, já foi, já foi, Não, tá aqui ó, tá aqui ó, é outro time, é outro time, é outra mara, é outra mara, é outra mara, ai tô vendo ali ó, derrubei, boa, esse era um, a mara tá dentro da casa, velho, tava né, pelo menos, Essa posição aqui tá ruim, calma aí, passou ali pra direita, marcada, finalizei, boa, já era, carai que bala, eu tomei de cima aqui ó, de cima aqui ó, Restaurante? Tá, tem biblioteca também, calma aí, calma aí, calma aí, tenta esconder aí, vou pegar os caras, é, escolinha e restaurante, Deitei um, acabei de ver o outro, escolinha mesmo, deitei os dois, boa, caralho, Aham, finalizado, taca a marmita nele aí na cara dele, por favor, marmita, Não é possível, tem mais um Vant aqui, tá mega abelizando, boa, provavelmente os caras tão vindo aqui nem nós, Tão, tão vindo, tão vindo, caminho, já vi ó, já era, boa, ó, banheirinha aqui não tem, nossa, na frente, Tá aqui, tá aqui, tá aqui, nossa, não é possível, ô, meu Deus, Embaixo de mim, embaixo de mim na direita, embaixo dele, meio esquerdo, na sua frente, Nossa, o cara queria vir no soco, velho, vou distrair ele, você finaliza, Tirei o escudo, Nossa, quase que o cara me matou, Nossa, não é possível, Ó, alguém matou ele, lá de cima, Vou tentar esconder, Ah, foi de cima, foi de cima, Foi de cima mesmo, Nossa, não é possível, Se torne um profissional em jogos de tiro, Obtenha vantagens com o controle da Visual Controles, Links na descrição, Bora, 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 Onde o Corvo streama? Não sei, você streama bastante? Tô streamando bastante na Twitch, Tá da hora, mano, Tá aí, mais um streamer de Warzone, Pica aí, Que dá umas balinhas, Ai, meu Deus, Eu peguei uma A12, Tô sem arma, Essa arma bosta aqui, Meu Deus, Eu não sei o que é pior, Se é a VLK ou aquela R9 que atira slug, Nossa, A de slug eu não pego, Eu prefiro a pistola do que ela, Ela é muito, muito ruim, Atrás de mim, Ixi, Caminho, Costas, Você conseguiu esconder aqui, Vamos esconder, Relaxa lá, A gente tá ouvindo, Um, dois, Nossa, Achei que era só um, Boa, Tá vendo, Covardes, Ó, Vou dropar uma placa pra você, Acho que foi, Essa A12 quando ela lançou, Foi a época que eu parei de pegar camuflagem, Eu falei, Mano, Não pego mais camuflagem nesse jogo, Que eu tô de boa, E aí, E eu dou garra, Eu acho que foi no momento exato que eu parei, Nossa, É mais de um, Mano, Dropou um cara bem aqui dentro, Foi, Eu vi um na direita mesmo, Tem um negócio aqui, Pega aí, Opa, 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 Tomei das costas de novo, Nossa, Agora tomei da outra costa, Tá aqui, Tempo real, Pera, Boa, 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 Que isso, Mito, Tá precisando de umas placas, É uma hora, Um salva um, E o outro salva o outro, Tem que ir falando, Não é, Mando o curvo, Começar, Conversar mais, É que ele é, Ele é tímido, É que eu tenho que me soltar um pouco, Sabe, Assim, Ah, Peguei a classe errada, Que bosta, Mas vambora, Já foi, Ah, Você ia pegar de cara, Né? É, Peguei a, Com a fal, É que eu esqueci, Eu gosto de trocar o nome das classes, Tava lá, É, Como é que chama? Aleatório, A classe, Que é a classe que eu uso de, Tomei nas costas, Lá em cima, Terrubado, Finalizado, Vai ter mais um, Né? Esse menino, Nunca mais ele atinei alguém de costas, Né? Esse menino aí, Meu Deus, Ele não viu nem a luz, Ele não viu nem a luz, Esse foi traumatizado, Coitado, Ai, Já que nesse jogo aqui, Mano, Você encolher, Tu parece um papel, Mano, Nossa, Tem como não, Parece os bonecos Michelin, Da frente do posto, Mano, Você dá um tirinho de, Como é que chama? De, De arminha de chumbo, Ele, Ele vaza, Todinho, Meu Deus, Será que ele tá em cima? Vai em cima, Meu Deus, Derrubado, Mais uma mata, Ah, Boa, Deitou, Ele tá atirando em alguém, Cara, Queira direito, Então, E será que tem mais algum? Ih, Deixa eu ver, Aqui tem, Ele caiu, Né? Não rilaram ele ainda, Tá rilando agora, Rilou, 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 Derrubei de novo, Tadinho, Tá deitado aqui, Morte, Matei o outro, Boa, Boa, Que mentira, Ó o caminhão, Que mentira, Tacaram o molotov em nós, Aqui embaixo, Aqui embaixo, Calma aí, Cemitério, Cemitério, Tem um cemitério, E tem um outro por baixo, Tá do pulo, Tá do assaveiro, Fiquei sem bala, Deitei o do assaveiro aqui, Só tem mais um, Cara, Não sei onde o outro tá, Mano, Tá aqui, Tá aqui, Foi, Foi, Debaixo foi, E passou o cara no caminhão, Aqui vazado, Você matou o cara no caminhão, Eu nem vi, Mano, Não, Não matei não, Matei não, Eu não, Eu nem vi, Passou correndo, Tomo de trofas, Já dá pra ir embora, E os caras tretando aqui na Superstar, Mano, Eles vão ter que correr, Mas pega no rumo aí, A gente pega eles no final, Vamos lá, Aqui eu vou ver se tem alguém, Em cima, Dei dano, Derrubado, Tomei mais um, Aqui de cima, Tomei mais um, Taca aí, Tá nele, Não, Não, Nossa senhora, Eu já vi onde ele tá, Pera, Onde que ele tá? Tá embaixo de mim, Boa, 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 Quase que esse cara me pega aqui, Cuidado com os caras agora, Os caras da Superstore, Agora, É, Dropa, Dropa um dinheiro aí pra eu comprar meu Vant aí, Usa um Vant e compra o outro, E dropa o dinheiro, O cara aí, Boa, 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 É isso mesmo, Dropa tudo, É, 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 Bora, 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 Vou pegar aqui, Vou pegar o Goosezão aí, Goosezão não, A cara, Quatro caras aqui, Os dois tão juntinho ali na esquerda agora, Tô indo na loja, Bunch inimigo acima, Nossa, Tô vendo, Tô bem de sniper, Boa história, Continua assim, Você levou o cara aqui? Não, São dois, Não, Errei tudo, Não, Conta comigo não, Tô errando tudo, Tem dois caras aqui, Pera aí, Não, E eles vazaram pra onde? Aqui pra frente, Eles passaram pelo arco aqui, Eu tava pertinho, Ah tá, Nossa, Eu tava pertinho aqui e não vi ninguém, Os caras sumiram, Não, Vant, Eles não tão de antivante não, Porque ele tava aparecendo no radar, Pera aí, Cima desse prédio, Já vi, Tá ali ó, Tá procurando o cara, Tem um cara ali em cima, Procurando o cara embaixo, Ali lá, Boa, 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 Tudo que eu errei valeu agora, Só pra, Tem gente no prédio grandão, Acabou de passar uma bala aqui, Lá nesse prédio aqui ó, Do meio, Esse prédio arrombado aqui, Vou tentar subir aqui, Pra pegar esse cara, Tem gente aqui, Tem gente aqui, Derrubei, Derrubei um, Vou usar o self, O self, Boa, Aqui eu vi, Na hora que eu subi a escada, Eu falei, Mano, Tem gente embaixo, O cara tá olhando pra baixo, Sobe aí, Sobe aí, Vou dar uma, Opa, Aí, Tirei o escudo, Morto, 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 Relaxa, Boa, Boa, É, Só pra ver se tinha gente, Naquele prédio grande lá, Que o cara não deu a caralho até agora, Ai, Atrague-me, Ai, Cacito de agulha, Pera aí, Pera aí, Na minha frente, Ixi, 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 Só tinha um, Full solado hein, Foi full solado esse menino, Tadinho, Tá dead aqui no meio, Acabaram de mandar aqui, Corvo rei da Karen, Karen, Karen é foda aí, Só falta o namorado do Corvo, Também se chama Karen, Aí fudeu, Não é não, Não é não, Letícia, Ó, Caralho, Eu tenho a minha namorada, Eu tenho a minha letinha sim, Sério? Olha a minha namorada, Caralho, Entra na minha frente, Nossa, Eu fui deletado, Como é que esse cara fez isso? São dois, São dois, Camilo, Oce tá aqui dentro, Vai ser aqui, Nossa, Boa, 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 Esse anime que eu tô jogando, Tô jogando de car, Gente, Tô sendo, Tô sendo convertido aqui pra jogar de car, É muito bom, Nossa, É muito bom, Quando você acerta uns tiros mentirosos, É quando é muito longe, O foda é muito longe, Não, É de longe aí, Não dá não, É difícil, Boa, É paraquedas? Paraquedas, Ó, Derrubado Delegacia Em cima ou embaixo? Em cima aqui, ó E o amigo dele caiu aqui embaixo Tá ressando, tá ressando Boa Foi os dois, foi os dois Vem aqui só pra ser o O contador, peguei só o dinheiro Ele ficou de, eita Tem o cara aí me mirando ali dentro Lá em cima Tá derrubado Boa, boa, boa Tava sozinho, será? Ele tá derrubado Deve tá sozinho Ai, ai, tomei nas costas Nossa Onde que ele tá? Deixa eu ver, deixa eu ver Retão aí, na parte de cima mesmo É, bem aí, bem aí Bata aí Boa Era os dois O de cima que eu deitei E esse Era um, dois Caralho, mas aí Aí é um next level Vou voltar Esse, ah, só o loot tá ali Eu nem peguei o dinheiro Beleza Esse, esse Esse time aqui é next level O cara em cima do guindaste E o outro do lado esquerdo Não, então Não entendi também, não Esse daí Nem o, nem o Shroud tava ligado Nessa cal aí Meu Deus Nossa, olha eu com a placa De escudo aqui no bolso E nós caçando escudo Ó, ó Os caras tão vindo aqui Pela direita, ó Vamos pegar eles É inimigo essa porra É inimigo Te roubei um lá no fundo Boa Tem mais um retão aí, ó Cuidado Tô achando que ia parar Quedas, hein Não é não Negativo Um, dois, um Um tá de gosto Um tá de gosto Deu meio um Boa, boa Vou stunar Estunado Pegou? Aham Nossa, tá os dois aqui Ah, não Você nem acredita Por que que eu morri? Sem perk Não deu tempo De trocar de arma Nossa senhora, velho Foi, Cor, só vai Tem uns caras lá no final Do farmland, né Tipo ali assim Tem Vou usar o Vant agora Até pra ver uma coisa Ah lá, ó Pegou Pegou lá no ali Tá, você marcou Uma marca e o outro Aqui tem máscara de gás E aqui tem munição É melhor você só vim Só passa ali Porque ali na direita Tem porra nenhuma Que vai te ajudar Cara, eu vou usar É, exatamente Se rila aqui, ó Se rila, não pega a caixa ainda Aham Ah, pegou? Ah, tá boa Vai dar na mesma Afinal das contas Corvo, é muito gente boa É lógico O cara de Goiânia Eu acho que ele vai ser Pau no confonho Não tem dúvida As ideias Goiânia é tudo gente boa, mano Ó, correndo pra caralho Aqui, ó Dois Derrubado, um Cuidado com as costas Ele tá do lado lá O brother dele tá do lado Tá rilando, provavelmente Nossa, já ressofre Stunei um Um foi, cadê o outro? O outro tá aqui, ó Nossa, cara, tinha selfie Quase que levou nós Você tem um escudo aí? A gente tá fudido Você sabia, né? Não, não, não Tá de boa Não, não, é porque Agora a galera Que tá ali na esquerda Ele sabe que a gente tá aqui, né? Nós tá aqui Nós tá na borda do gás, véi Quer ver, ó Vamos ver, ó É, entendeu Não, eles não viram pelo jeito Já viu o cara já, marcado Tô vendo, tô vendo Tretando com alguém Ele tretou com alguém Atirou em alguém Ué Deitou ele? Não, deitei não Tá, vou olhar a esquerda aqui É um skinzinha de neve Como precisa usar o precisão, cê acha? Usa o lado direito ali, talvez Eles não vão sair aí de dentro tão cedo Acabei de ver passando a janela ali, ó A janela ali Sem colete Mandou um Mandou um porra Porque ficou pouco Vai de cima ali, ó Janela de cima Ai, mano Eu sou louco, mano É, nós dois Contra os dois, mano Relaxa É Tô de boa aqui, Marcão Tirei o escudo de um Nossa, me derrubou Tá sem escudo aqui, ó Na porta Tô sem self Relaxa, vou esperar, mano Não, fica safezão aí Vou ver se eu tenho visão Tem um na janela de cima E o outro na porta aqui Bem na marcação Os dois estão olhando pra mim Pulou Tô marcando Ele é louco Ele é louco Ele é louco Ele acha que vai sobreviver Não é assim que funciona, não GG, essa foi God Essa foi God, mano Bastante que eu Ai, ai Que coincidência O primeiro cara que foi Feito a memória dele Era o Datena Bora, boa, 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 gente Até a próxima E aí Obrigado.